Música Produz imagens de alta resolução e vídeo Full HD com detalhes notáveis em condições de pouca luz. A câmera Nikon DCLR D610 apresenta um sensor CMOS de 24.3 megapixels, full frame e um processador de imagem XP de 3. Ela tem uma taxa de disparo contínua de 6 quadros por segundo. A D610 conta ainda com um sensor AF Multicam 4800, que usa uma matriz de 39 pontos, conseguindo velocidades de focagem automática rápida para adquirir foco preciso em várias condições de iluminação. Ao gravar filmes ou trabalhar na visualização ao vivo, um método de focagem de detecção de contraste e face fornece continuamente foco preciso, usando o modo servo de tempo integral. O sistema de reconhecimento inteligente com 3D Color Matrix 2 utiliza um sensor RGB para avaliar e analisar todos os aspectos dentro de uma cena, o que inclui o brilho, o contraste, a distância do assunto e as cores, que determina rapidamente uma exposição precisa e balanço de branco. Vídeo Full HD 1080p é suportado até 30 quadros por segundo, no formato MPEG-4, AVC ou H264. Tenha mais domínio sobre as suas produções, com controle manual, ISO, velocidade e abertura do obturador. Gravação de vídeo 422 descompactado é possível, com o gravador externo opcional, ligado na porta HDMI que captura a informação direto do sensor. As entradas de microfone e fone de ouvido estão disponíveis para controle refinado do som gravado. Um monitor LCD de 3.2 polegadas e 921 mil pontos está disponível para reprodução clara e imagens brilhantes. A D610 tem dois slots para cartão de memória SD, que funcionam para os modos de gravação contínuo, backup ou JPEG-RAW separados. Compartilhe as suas imagens e vídeos em tempo real. A porta mini USB suporta o adaptador wireless WUB, o que pode ser feito por meio de um dispositivo iOS ou Android, para você ter ainda mais controle sobre a sua câmera. Os arquivos RAW podem ser gravados com compreensão sem perda ou comprimido a 12 e 14 bits de profundidade. O Active Delight preserva detalhes de sombra quando você estiver trabalhando em cenários de contraste ricos, com iluminação de fundo excessiva. O modo HDR amplia o alcance tonal e exposição de uma única imagem. Ele grava duas exposições diferentes num só arquivo, a fim de ganhar maior destaque e detalhes de sombra com uma variedade de tons médios. Um horizonte virtual pode detectar movimentos de pan e tilt e exibir um nível eletrônico no LCD quando você estiver atuando na visualização ao vivo. Tenha mais qualidade ao melhor custo-benefício. Acesse videosolution.com.br Música